Música Eu vou mandar zap pro Rod Mas transformou pra caralho E isso aqui nunca foi sorte Baby eu te trago o que você quiser Eu não vou fazer potes Mas você fumaça E eu acabo com essa mão E você ficou sem graça Se ela escuta virgem God Na saída da sua casa Você é boy mano não fode Baby eu te trago o que você quiser Está viagem na frente Mais de 27